Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uns perfumes que eu tirei do fundo do armário. Como assim, Buma? São perfumes que eu não estava usando muito nos últimos dias, nos últimos tempos. E o que acontece? Os meus perfumes estão todos arrumados em prateleiras agora e alguns eu coloquei mais pro alto. Alguns que eu já tinha usado muito durante um tempo e eu queria dar uma pausa pra poder dar oportunidade pros novos. Outros que eu não curtia tanto, eu coloquei lá também. E coloquei uns que eu curtia demais, que é o oposto. Eu gostava muito, eu estava usando demais, eu não queria que acabasse. E aí eu fui lá e coloquei lá pro alto, porque é mais difícil de eu pegar. Dá pra pegar, mas tem que colocar a escada e tal. E aí eu coloquei lá pro alto. E aí passou, ó, passou um tempo. E agora eu retirei esses perfumes de lá e tenho usado bastante. Então eu decidi colocar o tema do vídeo, perfumes que eu tirei do fundo do armário. Mas na verdade são perfumes que eu tirei lá da última prateleira. Então vamos lá. Eu vou começar com esse aqui, que é O Desejo, da Juliana Paz. Este perfume, vocês já me ouviram falar muito dele. O meu cheirinho é de jujuba. Cheiro de violeta também. Ele tem um cheiro bem adocicado, bem caramelizado. Eu amo esse cheiro, ele lembra bastante o Ansolance da Guerlain. Por isso, o Ansolance EDT, ou do Toilete. Por isso que eu falo da violeta, que a violeta tá aqui, tá presente. Mas eu acho que o principal do perfume é o cheiro adocicado, é o cheiro de jujuba que as pessoas dizem que sente. Ele é um perfume bem forte, tem uma fixação e projeção muito boas. Eu gosto muito, né? Vocês já devem ter visto que uma vez eu comprei 10 perfumes desses, de tanto que eu gostava. E depois eu dei um monte de presente, que muita gente se apaixonava e eu acabava presenteando. Eu sou muito assim, ah gente, se é muito gostoso, eu dou de presente. Ainda mais que é um perfume baratinho, ele é super em conta. E aí, a Guia Uniche agora tá vendendo perfumes da Juliana Paz. E eles me mandaram, gente, olha isso. Eles me mandaram um perfume e aqui um kit com outro perfume. Então, eu estou com três perfumes da Juliana Paz. Dois novinhos e esse aqui que já tá usadinho, que é o meu. E esse daqui eu guardei porque eu usava muito ele, tipo, muito mesmo. E eu comecei a ver que não tinha promoção dele, eu não achava promoção. E nas lojas que eu conhecia, onde ele vendia, onde ele era vendido, eu não tinha acesso nenhum a cupom de desconto. Aí eu ficava, poxa, eu queria comprar, mas eu nem tenho cupom. Nessas lojas não tem desconto, não tem promoção. E eu ficava eternamente esperando esse perfume baixar o preço. E nunca baixava. Agora tem disponível no site da Guia Uniche. Lá eu posso usar o meu próprio cupom, né? Luma, que é o meu nome. Então, sempre que eu quiser comprar, eu consigo comprar mais barato aplicando o meu cupom. E vocês também, né? Cupom de desconto Luma, só isso. Bota lá o meu nome, Luma, que já dá desconto. Então, eu tirei ele lá de cima da prateleira pra eu voltar a usar. Até porque tem feito bastante frio aqui. E outro motivo pra eu ter tirado ele lá de cima é que eu posso usar bastante. Porque agora eu tenho o quê? Mais dois perfumes de backup, né? Então, esse foi um disco que eu tirei. Ele é muito maravilhoso. Um que eu usava muito. Eu só falava dele, gente. O pessoal já ficava até tipo... Gente, tá chovendo. Então, se vocês escutarem um barulhinho é porque tá com chuva lá fora. O pessoal já falava... Gente, o Luma só fala desse perfume. Eu parei um pouquinho de usar e de falar muito dele. Que é o cheiro de infância da TB Cosméticos. Mas eu decidi pegar de volta. Gente, esse cheiro é o cheiro doce que me dá água na boca. Eu comprei o tal do chiclete da Barbie. Muita gente falava que esse chiclete não era mais vendido. Mas é assim. Eu comprei logo uma caixa do chiclete da Barbie. E é o cheiro desse perfume. Ele tem cheiro de chiclete da Barbie. Eu vou lá pegar o chiclete pra mostrar. Gente, eu tirei da caixa. Ó, coloquei nessa sacola. Ai, que cheiro bom. Ó. Esse chiclete da Barbie. Eu comprei. E o cheiro dele é realmente o cheiro desse... Desse... Desse perfume. Eu continuo achando que ele lembra muito o cheiro de sandália melissa. Mas o cheiro do chiclete da Barbie realmente parece demais. Eu gosto muito, gente. Eu uso até... No calor esse perfume. É um cheiro de framboesa com morango. Com cereja, sabe? Com bastante caramelo. Ai, é um cheiro muito sensacional. Éder sempre elogia quando eu uso esse... Esse perfume. Sempre, sempre, sempre. Então, esses dias eu usei, né? Como eu falei, eu tirei ele lá de cima pra eu voltar a usar. Esse até é um novo da TB Cosmético. Mas ele já é antigo. Só a embalagem que é nova. Mas é o mesmo cheiro. E aí, eu cheguei aqui na sala. Ele num morango. É o que mais predomina nesse perfume. É um morango. Com bastante caramelo. Você percebe que tem aquela coisa açucarada em volta. Então, esse também foi. Ah, gente. A TB Cosmético está dando brinde. Ó. Esse brinde aqui. Que é essa caixinha lindinha. Porque o laço eu desfiz. Deixa eu fazer o laço. Porta joia. Mas eu confesso que eu estou guardando meus decantes aqui dentro. Ó. É assim que fecha. E aí, aqui na frente vem escrito. Não é o perfume em si. É a memória que ele traz. Muito legal. Olha essa frase. E aí, ó. Vou mostrar pra vocês que eu estou guardando os meus decantes aqui. Aí, aqui na coisinha que vem escrito TB Cosméticos. Não estou guardando meus decantes. Eles estão dando de brinde. Lembrando que os perfumes da TB Cosméticos estão na promoção. Deem uma olhadinha lá no site. Porque eles já estão fazendo um esquenta Black Friday. E temos cupom de desconto. Black. É só escrever lá. Black. Que vocês ganham desconto também. Tá? Aproveita, gente. Que é só porque estamos nos aproximando da Black Friday. Outro perfume que eu estava usando demais. Eu dei uma seguradinha. Também porque ele ia acabar acabando. Acabar acabando. Que é o Primavera da TB Cosméticos. O Primavera da TB Cosméticos. Vocês sabem que ele é inspirado no Flower by Canso. Ontem foi aniversário do meu irmão. E eu fui com esse perfume. E ele exalava, exalava, exalava. Meu Deus. E eu fico assim. Cheiro bom. E você lembra que é o seu cheiro. E que outras pessoas estão tendo a mesma sensação de cheiro bom. E tá vindo de você. E, né? Nossa, gente. Maravilhoso isso. Ele exalou muito. Muito, 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 muito. Sai daqui de manhã cedinho com o Eder. Pra ir lá no aniversário do meu irmão. Que não foi festa, não. Foi só nós mesmo da família. Minha mãe, meu pai. Meu irmão. E a família do meu irmão, né? Obviamente. E Eder. E, gente. Aí o que acontece? Eu fui com essa calça aqui, ó. Que eu estou usando hoje. Fui com essa calça lá. E aí hoje eu prometi pra tia do Eder que eu ia sair com ela pra gente comprar o sofá dela. E eu coloquei a mesma calça. Que eu fui ontem. E, gente. Eu tô sentindo o cheiro. Eu falei, gente. Eu fui com a minha sogra e fui com a tia do Eder. Eu pensando. Gente, será que elas estão usando esse perfume? Será que eu dei esse perfume de presente pra elas? Será que elas têm? Porque toda hora vinha. Aí eu lembrei. O perfume ficou na minha calça, gente. Projetando. O cheiro vinha. Nossa, que cheiro bom. Que maravilhoso. Olha. É o perfume favorito da minha cunhada. É o perfume favorito de uma amiga minha. É o perfume favorito do meu melhor amigo. E ele tá quase virando o meu perfume favorito também. Então, eu tava usando muito, né? Quando ele chegou e tal. Porque o Flower by Canso da TB Cosméticos. Ele é muito igual ao original. Muito. Só que tiraram ele de linha. E aí eu guardei o meu e tal. Não tava usando. Quando eles relançaram aí. Eu fiquei muito feliz, né? Se acabar, eu posso comprar outro. Então, eu comecei a usar loucamente. Só que aí eu vi que já tava descendo muito líquido. Aí eu botei lá pro alto da prateleira. Pra eu dar uma seguradinha. Não acabar com o perfume. Mas agora eu trouxe ele de volta. E o meu campurilha é tão grande. É um floral tão meigo. E ao mesmo tempo tão marcante. Tão delicado. Tão princesa. Sofisticado. Ai, gente. Eu amo esse cheiro. É um dos florais mais gostosos do mundo. Sério. Eu trouxe lá de cima da prateleira também. Meu água de horticaba. Gente, esse aqui eu escondi. Vou contar uma coisa pra vocês, hein? Teve vídeo que ele super se encaixaria. E eu não encontrei esse perfume. Tem gente que falou assim, Luma? E o água de horticaba? Nesse vídeo? Por que que ele não entrou? Eu, menina. Porque eu perdi o perfume. Não sei onde tá. Eu tinha escondido ele. Colocado ele lá atrás de todos os outros. Porque eu tava usando demais. E o água de horticaba da Natura. Não sei porquê. A Natura não tava colocando em promoção. Gente, mas eu tô muito tempo esperando esse perfume vir na promoção. E não vinha. Aí agora ele veio. Eu comprei três. Aí eu danei a procurar o perfume. Entendeu? Porque agora eu posso usar à vontade. Porque eu tenho mais três dele. Estão falando que vai sair de linha em janeiro. Espero que seja só um boato. E que não vá sair de linha, gente. Porque, sério mesmo. Pelo amor de Deus. Pra que tirar um perfume bom desse? Gostoso desse jeito de linha. Não consigo entender. Mas eu espero que seja só um boato. De qualquer forma, se não for, espero também que ele venha na promoção dessa Black Friday. Pra eu poder adquirir mais dele. Porque eu não vou saber viver sem o meu água de horticaba. Poxa. Desci lá de cima da prateleira pra eu começar a usar. Porque eu tenho mais três. Mas confesso que já tô assim. Porque eles estão falando que vai sair de linha. Será que é verdade? Outro que eu desci lá de cima da prateleira foi esse aqui. Na verdade não era ele que eu tava procurando. Esse é o Muriel Flor de Cerejeira. Eu gostei muito dele. Muito mesmo. Vende em farmácia. Custa geralmente 11 reais. Ah, ele tem uma fruta bem gostosa. Adocicada. Azedinha. Muito bom. E eu tava procurando, na verdade, o floral. Que lembra um pouquinho o Ansolance da Guerlain. Mas eu não achei, gente. Eu acho que não acabou. Não achei. Mas aí eu desci esse aqui porque esse daqui eu gosto muito também. Agora vamos para o próximo. Ah! Esse aqui vocês não vão nem acreditar, gente. O meu body splash da Barbie. Estão vendendo o body splash da Barbie de novo. Não sei se vocês sabem. Mas de vez em quando eu vejo aí. Só mudou um pouco a embalagem. Agora tá um rosa meio leitoso. E tá um rosa fosco, né? Rosa bebê. Meio fosco, frasco. Acho que não dá para ver o líquido. Mas é esse aqui mesmo. Pink Sweet. Que tem um cheirinho que lembra muito Pink Sugar. Voltou a ser vendido. Então eu desci com ele para eu começar a usar. Porque eu tenho pena de usar também. Próximo. Ah, gente. Isso aqui eu preciso contar para vocês. Esse aqui é o Petit Gâteau. Vocês lembram da Tipos? Gente, a Tipos está com promoção também de Black Friday. Colocando o cupom BLACKLUMA. Tudo junto. Vocês ganham 30 reais de desconto no perfume. No perfume não. No total da sua compra. Mas só é válido para os perfumes personalizados com foto. No meu, eu queria o Petit Gâteau. Pode escolher essa fragrância. E aqui atrás você põe sua foto. Entendeu? E você compra o personalizado com foto. Lembrando que um perfume personalizado com foto. O frete já é grátis. E pode colocar BLACKLUMA. Que ainda ganha 30 reais de desconto. Aproveita, gente. Eu sempre falo isso. Aproveita porque o Natal está chegando. E aí vocês querem dar um presente diferente. Para o pai, para a mãe, para o esposo, para a avó. Imagina. Um perfume com a foto dos netos. Eu acho muito emocionante esse tipo de presente personalizado. Então já tem o frete grátis. Estão dando 30 reais de desconto no total do perfume. No total da sua compra. E é só por conta da BLACK FRIDAY. Estão fazendo esquenta a BLACK FRIDAY. Então aproveita. Aproveita mesmo. Porque aí dá tempo de chegar antes do Natal. Para no Natal você já ficar mais tranquila. Porque não tem risco do presente não chegar. Aproveita que a promoção já está agora. Já antecipa as compras de Natal. E esse daqui. Ah, Luma. Mas eu não queria personalizado com foto. Eu queria perfume normal. Da Tipos. O Petit Gâteau, por exemplo. O algodão doce. Sem botar minha foto atrás. Eu quero com a foto do negócio mesmo. Tranquilo. Você coloca o meu cupom LumaVip. Que você ganha 20 reais de desconto. Tá bom? O cupom que vale 30 reais de desconto. É o BLACK Luma. Só válido para os perfumes personalizados com foto. Deu para entender melhor? Vamos lá. Esse aqui que é o Petit Gâteau. Eu trouxe ele também. Teve gente falando que. Onde que está o meu café com creme? O café com creme está na barbearia, meu bem. Porque a Eder gostou. E fica lá na barbearia. Esse aqui. É o Petit Gâteau. Que tem um cheiro de chocolate. Não muito doce. Ele é um cheiro de chocolate meio amargo. Sabe? Mas é muito bom. E aí eu trouxe para cá. Inclusive eu gravei vídeo para vocês. E aí gente. O meu sobrinho estava aqui. Minha cunhada. Minha sogra. Minha cunhada perguntou. Dos perfumes que eu já senti. Quando eu borrifei. Dei uma borrifada. Gente. No ar. Meu sobrinho estava de costas. Eu acho que ele tem uns 5 anos. Sou muito ruim com contas. Mas ele estava de costas. Assim. Mexendo no celular. Eu borrifei. Ele falou assim. Ele não viu. Que era o perfume. E ele disse. Hum. Cheiro de chocolate. Nossa. Eu senti até o gosto. Aí todo mundo começou a rir nele. Vocês sentiram o gosto também? Eu acho que eu senti o gosto. Gente. Porque é muito real. Ainda tem gente que fala que é sintético. Eu não consigo entender. E criança para mim é muito sincera. Então realmente o cheiro parece muito com o cheiro de chocolate. Que é o Petit Gâteau. Eu tirei ele lá de cima também. Porque tem feito frio aqui. E ele no frio é sensacional. Borrifar no ambiente. Eu gosto muito. Outro que eu tirei lá de cima. Foi esse aqui. Espetáculo da Enzo Salvatore. Ops. Espetáculo da Enzo Salvatore. Ele me lembra o Scandal. Hum. De John Pogut. Esse aqui é meio. Ele tem um mel. Na minha opinião. Bem presente. Uma coisa meio cítrica também. Ele é muito sensual. É ao mesmo tempo bem caramelizado. É um caramelizado que não puxa para nada infantil. É um doce bem sensual. Quando eu passo. E deito na minha cama. Fica o cheiro nos lençóis. Fica o cheiro nas mantas. No travesseiro. Sabe? Nossa gente. É sensacional. É muito bom. Também dá a sensação de corpo aquecido. E o nome dele é Espetáculo. Espetáculo. Também dá a sensação de corpo aquecido. Gente. Ele é muito bom. E aí eu estava usando muito. Vocês viram saber. Todo quanto é vídeo ele estava aparecendo. Mas não. Só tem um pouco usado. Pois é. Mas ele mal chegou e já estava assim. E aí eu dei uma escondidinha nele. Ele é bem forte. Não precisa aplicar tanto. Dá tantas borrifadas. Mas se eu uso quase todos os dias. E acaba rápido. Fiquei com pena. Confesso. Eu dei uma escondida nele. Mas já peguei de volta. Porque quando começa a fazer frio. Eu logo lembro dele. E Eder também gosta muito. E elogia demais. Outro foi esse aqui. Esse aqui gente. Que é o Love & Rose. Da In The Box. Ele é inspirado no La Vie & Rose. E é um dos La Vie & Belle que eu tenho vontade de comprar. Depois que eu conheci esse aqui da In The Box. O cheiro é muito bom. O floral dele é muito gostoso. Ao mesmo tempo eu também sinto um pouco adocicado. Mas o floral para mim é o que mais grita nele. E nossa gente. Quando esse perfume chegou. Fiquei completamente apaixonada. Tanto que algumas das vezes que eu fui experimentar meu vestido de noiva. Eu fui com ele. E eu lembro que minha cunhada comentou. Todo mundo comentava. Porque ele é muito forte. Projeta muito. E depois eu guardei. E não. Tipo assim. Eu guardei para usar em momentos mais especiais. Porque eu vi que ele era muito marcante. Que ele chamava muita atenção. Né. Só que aí veio o que? O meu casamento. No dia seguinte. Pandemia. Pandemia até hoje. Quase não saio. E o perfume ficou lá meio que intacto. Eu usei poucas vezes. Usei. Mas eu usei poucas vezes. Então eu trouxe ele também para cá para baixo. Para eu usar com mais frequência. Não vou ficar esperando momentos especiais não. Porque senão não vem. Às vezes o momento especial não vem. Quem ia imaginar essa pandemia. Outro que eu desci foi esse aqui. Que é o Nativa Spa Royal Plant. Eu ganhei há pouco tempo. Minha cunhada que me deu. A Fabi. E eu gostei muito dele. Só que eu fui e escondi. Ai ele é muito delicinha. Gente ele é muito delicinha. Ele tem o cheiro do ameixa né. Do Boticário. Ele é muito gostoso. Eu fiquei muito apaixonada. Só que ó. Ele já veio meio usadinho. Está vendo? Porque era da minha cunhada. Ela me deu. Era dela. Eu não queria que ele acabasse. E escondi também um pouquinho. Porque assim que ele chegou. Eu gostei muito. Eu fui nessa onda. De querer guardar para momentos especiais. Eu acho que ele ficou com um toquezinho meio sedutor. Sabe? Mas já desci com ele para eu usar mais. Vou parar com esse negócio que eu escondo. É um perfume que eu não usar muito. Se eu gosto eu tenho que usar né. O outro é esse aqui. Que é o... Da Sacrato. Oito e sete. Esse oito e sete gente. Eu acho que eu falei para vocês. Que eu nem lembrava que eu tinha. E ele é muito... Surreal de gostoso. Surreal de gostoso. Ele tem um toque adulto. Ao mesmo tempo... Adocicado. Ele é um perfumão. Perfumão mesmo. Então esse daqui... Eu também... Trouxe. Ai ele é muito sensacional. Nossa. Eu acho que esse aqui... É o Metallic. Né? Eu acho que é. Que todo mundo fala... Desse Metallic. Eu nunca liguei para ele. Chegou aqui. Eu deixei. Nem liguei. E depois que eu descobri como ele é gostoso. Eu tenho usado bastante. Ó. E... Outra coisa gente. Hidratante. Vocês sabem que eu não sou a louca da hidratante. Não sou de usar. Eis que... Fomos para a casa de praia. Ficamos queimados. E ficou a pele toda descascando. Só que a Eder ficou muito... Ficou muito pior em Eder. Ele queria usar hidratante. E esse daqui foi o primeiro que eu peguei. Que é o Kate Parfum. Da In The Box. E gente. Meu bem. Parecia que ele tinha tomado banho no perfume. Perfume. Olha. É muito... Gente. Minha sogra chegou aqui e falou. É muito cheiroso. É muito forte a fragrância. Sabe? Então para mim... Minha opinião. Parece um perfume sólido. Olha. Mas Eder ficou tão cheiroso com esse creme. Aí no dia seguinte ele foi passar de novo. Eu já fiquei com penas. Fiquei. Ah. Meu creme. Acabou com o meu creme. Muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito bom. E por último. Peguei o meu Ecos Frescor de Moça. Por quê? Porque a minha sogra tem o cheiro de moça bonita. Vocês acreditam que ela tem? Pois é. E aí de vez em quando ela vem aqui com esse cheiro. Gente. Me dá uma vontade de usar. Eu fico. Ai sogra. Que cheiro gostoso. Eu desci com o meu também. Eu tenho mais de um. Gosto muito desse cheiro. Mas eu tinha dado uma seguradinha. Tinha parado de usar. Então eu desci pra eu voltar a usar. Então é isso gente. Esses são os perfumes que estavam meio que esquecidos aqui na coleção. Alguns de propósito. Né. De propósito pra eles não acabarem. Outros porque eu não dei muita atenção mesmo. Enfim. E agora eu tenho usado bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dá um joinha. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.